Dias Modernos Homens severos Que avassalam as nações Sem nem pensar Se acham reis E criam leis Querendo atrapalhar A igreja de avançar Usam a mídia Como se fosse troféu Querem sentar a igreja No banco dos céus Dizendo Ela vai se dobrar Enquanto lutam Para nos atribular Armando laços Para nos fazer pecar A igreja ainda Quero ser Aí o mundo com a sua vaidade Encontrou brechas nessa tal modernidade E apregou a vida com praticidade Plantando a mentira e escondendo a verdade É confundida A mentira do jovem cristão Dizendo que o tempo agora é condição Não precisa buscar Enquanto alguns estão seguindo a sua rota A geração que o pai procura A geração que o pai procura e gosta Está de pé firme na rocha Querem nos convencer que não é a era de Cristo Agora moda mesmo é viver o modernismo Alguém está gritando que tudo está liberado Mas prossigo pregando Isso ainda é proibido Porque a igreja é santa A palavra é santa Nossa veste é santa Nossa mente é santa O Espírito é santo Nosso Jesus é santo E só vai encontrá-lo O povo que ainda é santo A igreja é consagrada Remida, lavada Pelo sangue da cruz Ela já foi purificada Das coisas desse mundo Permanece separada Só falar a verdade As vezes é discriminada Os jovens imorais Que não se apegam à verdade Que ficam raivozinhos Quando falam em santidade Primeiro inventaram Essa história de ficar Agora dormem juntos Até antes de casar Ninguém vai me calar Pois minha alma clama Vou falar a verdade Isso é pra quem ama Quem tem ouvidos ouça Porque eu vou protestar E goste quem gostar Essa igreja ainda é santa A igreja ainda é santa É santa, é santa A igreja ainda é santa É santa, é santa Não me venha com essa história de modernidade Pois a ordem de Cristo é viver em santidade Separados do mundo e da sua vaidade Ausentes da mentira A igreja ainda é santa, é santa, é santa E amigos da verdade Panteiramente limpa E a cabeça com óleo Usando o amor Para reprimir todo ódio A igreja ainda é santa, 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 E a terra não segura, o inferno não segura, a morte não segura, a guerra não segura A lei da gravidade, nem a modernidade, nada impedirá que a igreja santa daqui suba Iremos para o céu, encontrar o Senhor, adorando aquele que com sangue nos comprou E todos reunidos, nas nuvens com Cristo, adentrando o céu, ouvindo, Ele é bem-vindo O mundo fez de tudo, pra tentar nos parar, pensando que a nova seão de nós ia tirar Lutou de todo jeito, mas foi percar de tempo, pois a qualquer momento, a igreja vai pra lá Lutou do céu